Olá, salve, salve! Começando mais um Estação Cultura Drops, que segue falando sobre os desafios da edição da Feira do Livro de Porto Alegre deste ano. A programação infantil e juvenil do evento tem sido um atrativo para milhares de visitantes e suas escolas, e a ideia da coordenação é que esse público se amplie nesta edição. Quando a Comissão Organizadora da Feira decidiu que seria tudo online, eu levei um susto tremendo, porque a gente está acostumado a lidar com milhares de alunos, muitos professores, escolas autografando a Feira, temos uma frota de ônibus para mobilizar os alunos, a Transurb traz milhares de alunos dos municípios que atende, então é uma logística incrível, né? E eu digo, meu Deus, a gente vai dar conta de fazer isso neste formato, e depois é um desafio imenso, mas a gente vai se dando conta que há outras possibilidades, né? Uma delas é a possibilidade de termos na programação autores que a gente queria trazer a tempo e não conseguia. Por outro lado, eu estou muito contente de podermos atender os municípios mais distantes. Mesmo de maneira virtual e à distância, a Feira do Livro segue com o propósito de promover o diálogo do público infantil e juvenil com o autor e sua obra. Nós vamos ter, nos encontros com autores, que serão 20 na programação infantil e juvenil, nós vamos ter a possibilidade de interação do público, porque os autores aqui do Rio Grande do Sul terão as suas lives produzidas no estúdio da Fábrica do Futuro, com a apresentação da mesma nossa apresentadora e mediadora lá do Tiago Carlos Rubim da Feira, a Adriana Severo, vai estar ali, então as crianças vão poder fazer perguntas, vão poder apresentar a sua opinião, né, para os autores, e os autores de fora do estado vão produzir as suas próprias lives diretamente ou com apoio das suas editoras. Então, essa questão da interação, que é muito importante nesses encontros, está preservada. Teremos uma Feira do Livro diferente no formato, mas com aquelas atividades que a gurizada e os educadores já conhecem, como as mesas sob ilustração, o Seminário Internacional de Bibliotecas, a formação de mediadores de leitura, a contação de histórias ou o encontro de influenciadores literários. Mas também há espaço para novos projetos. E esse ano vamos ter, pela primeira vez, um projeto chamado Partiu Feira do Livro. Esse projeto é uma contrapartida do projeto da Lei Baner, é um projeto que a Câmara está realizando com recursos próprios. Então, nós teremos sete contações de histórias focadas na literatura popular e, além disso, uma formação em três módulos para mediadores de leitura. Isso é uma atividade prévia à Feira, preparando os alunos e professores, motivando-os a irem para a Feira, mesmo que virtualmente, de uma forma planejada, tendo tido contato com os autores para que sejam produtivos os encontros e tudo isso, né? E se a tua escola ainda não se organizou para participar da 66ª Feira do Livro de Porto Alegre, busca mais informações pelo e-mail leitura-câmaradolivro.com.br Legenda Adriana Zanotto